Eu não sei se é verdade, mas falaram aqui que você tomou outro apavoro já, do Caio Viana. Ah, vou te contar o que aconteceu. Caio Viana, pra quem não sabe, né? Ex de Natália Valente, um grande compositor e músico. Ficou muito tempo nas paradas do TikTok, cabelinho verde, adoro ele. Agora não tá mais cabelo verde, acho. É, ele tá fazendo live sempre, toda vez que eu troubo ele tá fazendo live, né? E foi o seguinte, eu sou muito amigo do Dona. O Dona é um moleque que me ajudou muito em live e tal. Aí o Dona falou, ó, o Caio Viana chegou na minha live e me chamou pra viajar pro Rio. A gente foi viajar pro Rio, tudo mais, e tipo, eu já tinha uma média de público até que altinha, o Dona também. E o Caio Viana foi meio que a gente foi lá viajar e ele queria fazer live. A gente deu uns ganks nele, umas 1.500 pessoas e tal, 1.700, tava nessa média, uma média alta na Twitch hoje em dia. Aí beleza, a gente foi viajar e tal, nunca tive problema com ele. Aí aconteceu que depois que meio que o Meicode ficou bravo, ele simplesmente começou a falar mal da gente, falar, ó os lerdão aí que não pega ninguém, os caras pagam camarote na balada e não pega ninguém. Ele começou a tomar um lado da moeda sem a gente falar nada pra ele. Ele ficou completamente louco. Ele me ligava, falava assim, qual é? Divulga meu canal da Twitch, manda gank aí pra mim, pede pro pessoal me seguir. E do nada ele ficou louco da cabeça, começou a falar merda da gente. E tipo assim, mais uma vez, é uma coisa que isso vem até a gente e a gente, de boa, a gente não quer problema e o problema vem. A gente não fez nada, eu só ajudei ele. Em momento algum falei mal do cara, mas o cara começou a falar mal da gente a troco de nada. Ele ficou louco da cabeça, entendeu? Começou a falar, ó os lerdão aí, os caras que não pegam ninguém. Ele acha que a vida dele é baseada em pegar mulher. Mas não, a nossa é só sair e se divertir. E a gente tá saindo e se divertindo na balada, começou a... Ele começou a olhar e ficar com raiva. Ele começou a falar, ó os caras pagam camarote. Ele tava preocupado com o nosso camarote, com quantas minas a gente tava pegando. E a live dele lá, rolando. E ele mais preocupado com a gente se divertindo do que com o próprio conteúdo dele. Hoje em dia eu não quero contato, não prefiro nem falar do cara, tá ligado? Não quero nada demais. A máscara dele caiu na Twitch. E é isso, acho que as lives só prejudicaram a carreira dele, que o cara mostrou o que ele realmente é. Caraca! Eita, pô! Se todo convidado fosse assim, né? Sincero? Sincero! Lógico, fala a verdade. Uma vez eu falei pra ele que eu tinha muita inveja de uma coisa dele. De uma situação dele. Do ex-relacionamento dele. Sabia que você falou isso. Pra Natália valente. Sabia que você falou isso. Nath, a Natália já veio duas vezes aqui, é maravilhosa. Um beijo. Tá namorando agora, tá sério, tá... Deixa eu ir casar, sei lá. Um beijo, Nath. Ela é linda, maravilhosa. Cara, referência, né? O treino de glúteos dela é viralizado. Pra as garotas que querem dar uma torneada no bumbum, né, velho? Um belo trabalho de pernas. Ela tem um corpo bonito, mano. É. Um shape escultural, tá ligado? É, não, sim. Deve ter uma alimentação embaçada ali. Cara, pra chegar num shape daquele, o Dudu sabe, que trabalha com academia, é complicado. Mostra aí. Mostra aí, pai. Olha o professor aqui. Aí, ó. Olha aí, ó. Não. Pra chegar ali, mano. Mas o meu shape é de balada.